Cara, o pânico demorou pra galera se ligar que aquilo era tosco, né? Tati, você sabe que eu hoje vejo... Você e a Luana Piovani ficaram, ah, sandálias da humildade, não sei o quê. E aquilo era muito machista, bizarro. Era muito bizarro. Só que eu lembro que eu ouvia falar do pânico, as piadas que eles faziam, e eu ficava assim, não é que eu não quero calçar a sandália da humildade, eu não quero participar das pessoas que chamam uma pessoa gorda de baleia, um cara de retardado, outro de anão. Qual é a graça que as pessoas estão vendo nisso? Porque eu vesti a sandália da humildade, não vesti, qual é a diferença? Eu só não queria compactuar com aquilo. E eu fui muito julgada porque era como se eu não achasse que eu tinha que vestir uma sandália, mas eu não achava que eu tinha que... Eu não quero participar desse show desses caras, eles são uó. Sim. É, e eles iam nas festas e todo mundo fugia, né? Só que as pessoas ficavam com medo de ser zoada e davam uma entrevistinha ali, mas... E hoje em dia é tão óbvio, né? Aconteceu uma mudança importante de a gente olhar e separar o que é tosco, e também várias questões políticas que tornaram mais óbvio o quanto aquilo era tosco. Teve uma entrevista que você deu que mexeu muito comigo, você dizendo que a sua vida particular não tem negociação. O que mexeu comigo? Porque eu acho que eu sei o que você quis dizer ali, mas fala um pouco dessa sua frase, que eu achei ela tão bonita. Eu acho que é isso que eu tava falando no começo da entrevista, assim. Eu sempre achei que a minha vida, que eu vivo dentro da minha casa, com os meus amigos, com a minha família, é a coisa mais importante. Nunca nada esteve perto disso pra mim. Então, todas as vezes que alguma coisa ameaça isso, eu fico muito brava, eu fico mexida, como foi, por exemplo, num episódio do Pânico, que meu filho não conseguiu voltar pra casa, porque tinha um monte de gente me xingando na porta da minha casa. Falei, não, isso não... Entendeu? Ninguém vai impedir meu filho de chegar em casa? Que palhaçada é essa? Uma coisa é eu ser famosa e a pessoa me encher o saco na festa. Outra coisa é a pessoa me xingar na porta da minha casa? Os meus vizinhos chamando a polícia? Não! Você processou, né? Eles saíram, na verdade, presos, né? Ongemados da minha casa, porque os vizinhos chamaram a polícia. Porque quando eu cheguei, eles já tinham ido embora. Eu nem cheguei a ver. E seu filho não conseguia entrar em casa? Não, eu tive que mandar ele pra casa do pai. E te xingando de metida, né? Piranha, uma coisa horrível. Piranha? Eles próprios do Pânico te xingando? Cara, eu não vi, Tati, mas assim, os meus vizinhos dizem que eles gritavam com megafone e a galera embaixo repetia. Mas eu não vi, eu não posso falar exatamente o que eles xingaram, mas tinha muito palavrão.